Estão batendo forte, ansiosa, com esperança para o 2019. Segundo uma estimativa da Guarda Municipal, mais de 150 mil pessoas participaram da festa da virada. Vamos desejar dias melhores para Aracaju, para Sergipe e para o Brasil. E o povo se apertou na frente dos dois palcos para curtir os shows. Uma das atrações foi o cantor Luanzinho Moraes. Em 2019, foi recebido em Aracaju em grande estilo. A queima de fogos, que durou 12 minutos, iluminou o céu na Orla da Talaia. Foi um espetáculo bem bonito, bastante fogos. A gente pôde se reunir com os amigos, com a família e deu para curtir bastante. Já era ano novo, quando a banda Chiclete com Banana subiu ao palco. Que esteja um ano muito bom, com muita paz e muita saúde. Vamos para o intervalo e na volta você vai ver a segunda e última parte da retrospectiva 2018. E ainda uma pessoa morre e outras ficam feridas em acidente em Nossa Senhora de Socorro na Grande Aracaju. Agora às 7 horas e 11 minutos.